Inserimos a última laje e as vigas de pavimento. E assim só já faltam os apoios. Adicionamos apoios rígidos aos pilares clicando Novo apoio no DAL pelo gráfico. Na janela nova vemos todos os apoios disponíveis na lista, ou podemos criar um novo. Escolhemos um apoio rígido e, após confirmar, temos de selecionar os respetivos nós. Isto também pode ser visto no cursor do rato, que está alterado. Através de uma vista diferente, por exemplo, na direção Y inversa, torna-se mais fácil selecionar todos os nós na base do pilar de uma só vez. Uma vez que no nosso exemplo dividimos o banzo superior e inferior da treliça em barras mais pequenas, queremos agora criar conjuntos de barras. Isto permite-nos tratar várias barras como uma única, o que é frequentemente necessário para o cálculo. Como sempre, existem várias formas de criar um conjunto de barras. Selecionamos as barras desejadas E clicamos com o botão direito do rato para criar um conjunto de barras. No nosso caso, queremos o tipo barras contínuas, porque se trata de barras ligadas, sem ramificações. Um grupo de barras consiste em barras unidas que também podem ser ramificadas. Após confirmar em OK, temos o primeiro conjunto de barras criado. Repetimos o processo para as outras barras e para as vigas de pavimento que não são contínuas. Repetimos o processo para as outras barras. No modo de representação modelo de linhas, é mais fácil reconhecer e selecionar os conjuntos de barras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL